Música Rei dos Reis, Senhor Tu és Nos prostramos a Teus pés Deus ungiu-te em nós, Senhor Te adoramos com temor Rei dos Reis, Teu povo aqui Rei de adoração a Ti Teu domínio e poder Sempre irão prevalecer Honra, glória, adoração Todos Teus a Ti darão Rei dos Reis, louvor a Ti Vendo em todos Teus a Ti Oh, Rei dos Reis, o louvor Redentor dos Teus Soberano Rei Senhor Invocamos-te com amor Oh, quão doce é Teu reinar Posso ao Rei do Teu chegar Mas, oh Rei dos Reis aqui Damos o louvor a Ti Amém 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 Amém